É isso aí nação brasileira, a gente vai ficando por aqui, deixa aí abaixo o seu comentário, o que vocês estão achando de tudo isso, o que vocês acharam do vídeo, você que ainda não deixou o seu like, se puder dar essa moralzinha aí pra gente, fortalece o canal, deixa o like, ajude a gente na plataforma, beleza galera? Até o próximo vídeo, tenham todos um excelente final de semana, né? Estou, valeu rapaziada!